Olha, nós só temos um minuto, tomou o microfone pra sua despedida, meu caro. Pra concluir, eu tô dizendo aqui, por exemplo, no governo Robson, tem umas três ou quatro secretarias que funcionam como nunca. Como o Idema, na pessoa de Rondinelli, fez um grande trabalho, tirou todos os gargalos, né, a Secretaria de Infraestrutura, lá as coisas andam e funcionam e acontecem, né, na pessoa do seu secretário. E na Caerne também, Marcelo, espetacular, e no Detran, Júlio César, sem comentários, sem comentários, muito bom. Então são pessoas que têm ajudado muito o governo Robson.